Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de amodoba, cores de frida, calo, flores Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no meu irmão E como uma segunda pele, um carro, uma casca, uma cápsula, um retorno Ah, eu quero chegar antes, pra sinalizar o estado de cada coisa, filtrar seus pós Eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando a pele e fome Vivendo doer a fome, dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é? Eu vejo tudo em quadrado Remoto, controle, eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de impostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto, cara, assim Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é? Eu vejo tudo em quadrado Remoto, controle, eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém, não tem ninguém Não tem ninguém, não tem ninguém Não tem ninguém, não tem ninguém Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é? Eu vejo tudo em quadrado Remoto, controle, eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém, não tem ninguém Ao lado, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é? Eu vejo tudo em quadrado Remoto, controle, eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é? Eu vejo tudo em quadrado Remoto, controle E meus amigos, cadê? Eu vejo tudo em quadrado